O carnaval começa nesta sexta-feira. Após dois anos sem a maior festa do mundo, os foliões estão ansiosos para brincar. Apesar da empolgação, é essencial que as pessoas se atentem a cuidados e precauções para tornar a festa saudável e segura para todos. Como por exemplo, as regras para participação de crianças e adolescentes. O juiz da segunda vara da infância e juventude da comarca de Rio Branco, Wagner Alcântara, pontuou quais são as recomendações. Então crianças que são aqueles até 12 anos incompletos e os adolescentes de 12 até 16 anos incompletos, eles não poderão estar no carnaval caso seja servida bebida alcoólica. Segundo o magistrado, a participação de crianças só é permitida se houver uma programação especial para este público, como por exemplo, a matinê das crianças. Caso seja organizada uma matinê lá, um evento separado em que não haja presença de bebida alcoólica, que nós sabemos que é um fator de grande risco para a integridade física, mental e psicológica das crianças, então não é permitida a presença dela. Nós temos os agentes de proteção presentes lá que vão fazer as intervenções necessárias, inclusive lavrando as multas que forem necessárias e eventualmente até efetuando prisões. Além disso, os organizadores do evento devem fornecer uma identificação específica para crianças e adolescentes. A portaria determina que a organização deve colocar elementos que permitam identificar as crianças e adolescentes e distinguir dos adultos, no caso adolescentes, já que se trata de um evento de nível 1. Então, deve haver um sistema de cores ou algo que permita fácil identificação, inclusive para verificar se tem adolescente fazendo uso de bebida alcoólica e eventualmente apurar, que também é crime fornecer bebida alcoólica à criança e adolescente, apurar as responsabilidades.